Foi pênalti juiz, foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti juiz Foi pênalti Golaço Menino Ney Menino Ney Olha que golaço Olha que golaço Que golaço Não é possível Não é possível Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá E aí pra piorar tudo O tempo tá virando aqui Tá começando um vendaval Uma ventania E aí quando venta Sinal da internet Da TV ali Começa a pegar Só falta Travar esse trem bem na hora dos pênaltis Já eu vou infartado Não é possível São Pedro Dá uma pausa aí Por favor Meu Deus Meu Deus Eu não acredito Meu Deus Eu fui ali Você viu onde ele tá É, viu O dois Um goleiro pegou e o outro acertou a trave Meu Deus Eu não acredito Deixa eu contar Deixa eu contar uma coisa pra vocês Essa cidade que a gente tá indo fazer show Corguinho É uma cidade que eu passei praticamente minha infância toda lá Eu tinha um amigo na escola Que o pai dele tinha fazenda lá em Corguinho Então a gente sempre ia pra lá E tinha uma padaria lá Padaria do seu Flávio Fiquei sabendo até agora Esses dias que eu perguntei Fiquei sabendo que a gente ia fazer show em Corguinho Perguntei dele Fiquei sabendo que ele veio a falecer Mas sério Essa padaria do seu Flávio Tinha o melhor risoles Que eu já comi na minha vida O melhor risoles E o melhor pão doce Até pedi pro Leandro Falei Leandro Se tiver a padaria do seu Flávio lá ainda Pede o risoles no camarim e tal Porque assim É uma coisa que marcou muito minha infância Veia muito pros carnavais lá em Corguinho Carnaguinho Participava de um bloco Que chamava Cara Pintada Nostalgia boa hoje Esse show Vamos com Deus né Ae gente eu falei ó Mandaram o risoles Vocês não estão entendendo não Agora vamos ver se é Igual ainda né Meu Deus do céu É bom aí Aqueceu os bichinhos Gente vocês não estão entendendo O gosto da infância né Menos É bom Ó O melhor risoles do planeta Diferente Nossa senhora Pra que goleiro Sai daí Sacanagem Pra que que a gente Quer falar mal Falei é bom falar mal de ninguém não Opa Ah na mão Desbalou ele na barreira Hoje não tá fácil né meu povo Olha a vidinha mais homem Ó Quer mais nada Davi Vai Brasil Vai Brasil A Ana falou que só uma taça pode Mas olha a manzinha da taça dela Crianças não briguem Não briguem Irmãos não briguem A mãe dá a tacinha dela Gente tá difícil Que difícil A Ana tá nervosa Minha mãe ainda tá tomando calmante Difícil Dá carinho pra a Ana Pra a Ana ficar calma Tá achando que vai pros pênaltis né Olha esse goleiro Obrigada E esse goleiro Mais uma semana Ah Ninguém queria te dar certo Vai pros pênaltis 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 Eu coloquei a minha espécie Ele parece um Scooby Ele parece o Salsicha do Scooby Doo O que que você tá viajando aí É pra ser usado Eu tô aqui todo tronco É pra ser usado Vem Põe na área Põe no Pedro lá Põe no Pedro Vai Pedro Vai Pedro Põe no Pedro Vai pros pênaltis Vai pros pênaltis Gente a crosta tá espancando o Brasil e o juiz não faz nada Luiz Luiz Labilbo Roar Labilbo Labilbo Com muito orgulho Com muito amor Chupa, Juiz! Chupa! Chupa! Mudamos a sorte da casa da Ana Mudamos a sorte da casa da Ana Mudamos, mudamos Giovana tá chorando, vai! Giovana tá chorando, vai! Ela não gosta de guitaria, não Ela não gosta de guitaria, não Giovana! Ela tá morrendo, Márcia Ela se trancou, Giovana Não deu a gritaria, mas é um gol Giovana! É um gol, amor! Tá com medo, não é gol! É um gol! É, meu amor! É só um golzinho, não precisa chorar O que você não quer, amor? É, tô com medo Do gol? Sim A gente não vai gritar mais, não Tá? Desculpa Tá bom É que a gente tava muito desesperado pra ter um gol Desculpa, tá? Irmã Oi Eu não quero espetáculo Eu tenho vergonha Você tem vergonha do espetáculo? Eu não preciso ter vergonha, amor Eu tenho Não precisa de vergonha Ela falou que tá com vergonha do espetáculo hoje Não precisa Você arrasa na dança Eu quero viver só Shopping, pronto Você quer ir só no shopping? Só Só Mas você não ensaiou muito hoje pra dançar? Sim Então vai lá e dança e depois a gente vai no shopping, que tal? Sambul Pode ser? Vai dançar? Sim Vem gente, vambora, 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 vambora Vai ser pênalti agora A Ana já falou que caso dela não dá sorte com pênalti Vem Giovana, corre, Giovana, corre, 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 corre Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos sair daqui, que é a casa da Tiana não dá sorte no pênalti, vem Vem, vem, vem Aqui em Rondonópolis é tudo perto Juracir falou, eu não tô brincando Ou se a gente ficar aqui, o Brasil vai perdendo os pênaltis Pra minha casa não dá sorte na hora, quando é pênalti não Então a gente não brinca com isso A gente não brinca Vem Vamos, Manir Partiu, casa da mãe Casa da mãe da sorte, casa da mãe da sorte Bora, 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 bora Manda aí Manda aí Correndo desesperada com o jogo do Brasil, sim Sem pegar minhas Constantino pra fazer minha fotinha do look Jamais Na trave E aí, galera Na trave Entendeu? Não faz A gente tentou, Brasil Madonna pro canil O que tava ao nosso alcance a gente fez A gente saiu da casa da Ana Gente Gente Eu acho que a Alex Eu acho que a Alex errou Quando a Alex falou Que ganha É isso, né? Estão soltando fogo só porque compraram e não vão desperdiçar Porque Amiga, eu cheguei à conclusão que a sua casa não tem nada a ver em ganhar ou perder Vocês tem que tirar isso da cabeça de vocês Porque o bom de ter vindo pra cá É que vocês perceberam que a casa de vocês não tem nada disso Não tem, amiga Mas a gente assistiu lá Não, mas não tira A sua casa é uma casa abençoada Tipo, não ganhou porque não era pra ganhar Pronto, acabou 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 Obrigada, meu amor Eu ganhei uma mais A Ana acabou de trazer uma reflexão pra gente Pelo menos Em menos de 15 dias já teremos o Natal Já teremos o Ano Novo pra gente comemorar de novo Não fica triste Continuar as festas, né? Continuar as festas Nem tudo tá perdido E como diz aquela música Ega essa cabeça Mete o pé E vai na fé Manda essa tristeza embora Uma outra copa vai chegar Pode acreditar O novo dia vai raiar Nossa copa vai chegar Amém E aí, agora tira a foto do meu lookinho Ou não tira a foto do meu lookinho Tem que tirar, vai Chegou os eletrodos domésticos pra casa nova E viva aí Trouxe presentes Não, 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 não 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 Obrigado.